Novas regras publicadas hoje devem facilitar a conferência da autenticidade de certidões de registro civil, como óbito, nascimento e casamento. A partir da nova medida, que institui um modelo único para documentos em todo o país, será possível, por exemplo, conferir na hora se uma criança que embarca para o exterior está registrada com o nome falso. A mudança faz parte da informatização de todos os cartórios.